E fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o meu novo gabinete, tá? E olha só como é que tá aqui o meu PC atualmente, tá? Eu coloquei ele aqui provisoriamente aqui em cima da caixa da placa-mãe, né? Não organizei muita coisa, tá? Todo bagunçado aqui, porque a história que aconteceu aqui pra esse gabinete daqui foi um pouco engraçada. Bom, basicamente eu recebi esses produtos aqui da Lanha Lee, tá? Esse Watercooler aqui e também os Streamer Plus, que são os cabos RGB, eu vou falar um pouco melhor sobre eles no decorrer do vídeo. E só que eles vieram na cor branca. Eu tinha comprado esse mesmo gabinete aqui na cor preta, certo? Eu comprei ele na cor preta, o mesmo modelo inclusive, só que veio o Watercooler na cor branca. Aí eu falei assim, ah, quer saber? O que eu vou fazer? Eu vou vender o meu gabinete preto e pegar o branco. E foi o que eu fiz, acabei comprando o branco aqui, tá? Literalmente é o mesmo gabinete, eu não cheguei a fazer vídeo do modelo preto pro YouTube. Então por isso que eu resolvi fazer o vídeo desse aqui pro YouTube agora, já que eu já conheço um pouco melhor como é que funciona e tal. E como eu tava gravando no momento, quando eu fiz a montagem do preto, eu não tava muito afim de gravar pro YouTube. Aí acabou que eu não fiz, né? O vídeo de montagem, mas agora eu vou fazer o vídeo da montagem desse gabinete aqui. E como vocês viram aí também, né? Vou colocar aqui o Watercooler novo que eu recebi. Esse aqui no caso é o Galahad, modelo com as SL120, que são as unifãs da Lanha Lee também, né? Vou colocar aqui os Streamer Plus e basicamente é isso. Agora a minha build vai ser branca, rapaziada. Já tô meio que desencanado com isso, né? Antigamente eu queria um PC todo preto, hoje em dia eu já não me importo muito, até porque minha placa de vídeo é branca, né? Já tô usando os cabos Streamer aqui pra fazer teste, né? Tava testando eles e eles são também brancos, então eu acredito que a build inteira branca seja mais viável no momento, né? E bora lá, né, rapaziada? Vou fazer a instalação aqui da câmera no tripé pra fazer o unboxing aqui e também a montagem, beleza? Bom, vamos lá. Tá com o Windows desativado ou tá querendo baixar o pacote Office? Calma que eu tenho a solução dos seus problemas. Aqui no site da KeysOff, tá rolando uma super promoção pra você conseguir o seu Windows 10 ou Windows 11 no preço bem legal. E também pra aqueles que estão afim de pegar o pacote Office, tá rolando promoção pra ele também. E pra comprar é muito simples, basta você selecionar o produto na hora de comprar e adicionar ele ao seu carrinho. E na hora de finalizar a compra, você pode estar colocando o cupom JY50 pra conseguir 50% de desconto na hora da sua compra. E caso você tenha decidido comprar o pacote Office mais o Windows, você pode estar utilizando o cupom JY62 pra conseguir 62% de desconto. Pode ficar tranquilo que o site é confiável e assim que chegar a chave pra você, você já pode ficar tranquilo porque agora o seu Windows é original e totalmente seguro. Os links para a compra vão estar aí na descrição do vídeo. Eu peço que vocês não reparem na bagunça aqui do meu setup, tá? Até porque como eu falei pra vocês, era algo meio provisório esse meu momento sem gabinete, né? E, cara, tá bem bagunçado as coisas aqui, tá? Ai, caixa pesada. Acabei esquecendo de tirar o mouse pad. Olha só o tanto de mouse que tem aqui, rapaziada, que eu ainda não fiz de view. Então bora lá, vou fazer aqui o unboxing dele, tentar ser um pouco breve. É um pouco difícil de cortar aqui, né? Pronto. Bom, abri aqui pra ver se tá tudo certo, né? É isso, rapaziada. Eu comprei a versão preta, né? Como eu falei pra vocês, acabei tendo que trocar aí por motivos de water cooler. Mas acabou que eu acho que vai ficar o resultado legal, tá? Eu já tava meio que namorando a versão branca, meio que arrependido de ter feito a compra da versão preta. Então acabou que eu acho que isso é o melhor pra mim, né? Mais vantagem pra mim ter vendido a versão preta e pegado a versão branca. E por que que eu escolhi o Lion Lee OEleven Mini versão Redragon? Bom, basicamente é um gabinete que é o Lion Lee OEleven Mini, né? É o OEleven Mini padrão. Só que essa versão da Redragon, ela aceita fontes ATX, né? A versão padrão do OEleven Mini, ela só aceita fontes SFX. O que é uma pena, né? Porque a minha fonte, como vocês podem ver ali, né? Acho que dá pra ver aqui na câmera. Ali, ó, ela é uma fonte ATX, então eu não tava muito afim de trocar de fonte, né? Até porque, não sei se vocês sabem, mas fonte SFX, cara, é uma coisa muito cara. É uma coisa caríssima. E eu não tava afim de pagar mil reais em fonte, não, mano. Sendo bem sincero, é um gasto aí que eu não tava com nenhuma vontade de fazer. Então eu preferi mesmo pegar o gabinete da Redragon, né? A versão da Redragon. Porque tem um esqueminha aí, né? Não sei se vocês sabem, mas... Acho que muita gente não compra esse gabinete porque tem medo do símbolo da Redragon. Vou mostrar pra vocês aqui quando eu abrir direito a caixa. A primeira vez que eu montei esse gabinete, né? A versão preta. Acabei tomando um choque depois que eu tirei o plástico. Então agora dessa vez eu já tô atento. Já tô calçado aqui devidamente com a minha sandália Deborah Racha, né, rapaziada? Que aí eu evito de tá tomando choque. Tirando aqui o plástico. Tá difícil, né? Mas tá aí. Gabinetão branco. Ai, cara, eu tomei choque do mesmo jeito. Pô, velho. Eu achava que a sandália iria me prevenir aqui de tomar choque, mas aparentemente não, né? Calma, mas se eu virar ele aqui, cara, ele é muito pesado. E tá aí, ó, rapaziada. Esse é o gabinete, ó. A visão dele de longe aí. A visão geral aqui pra vocês. Sei que tá na câmera ultra-wide aqui, né? Pega bastante detalhe aqui da mesa que eu não queria que pegasse. Mas eu vou mostrar pra vocês o resultado assim que a build estiver pronta, né? Vocês vão ver e tal. Eu vou mostrar pra fazer um vídeo legalzinho pra vocês. Bora lá, né? Primeiro eu tenho que desmontar as coisas ali. Mas pelo menos a parte do unboxing já tá feita, né? E como eu falei pra vocês, o meu plano aqui é remover a logo da Redragon, tá? Eu fiz essa mesma coisa no Redragon preto que eu tive. Remover aquela logo ali, né? Que particularmente eu acho feia, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês, acho feia. A Redragon não me mandou isso aqui, eu paguei e tal. Então eu posso falar que é feio porque é feio. Realmente é feio e infelizmente é a realidade. Mas felizmente é um adesivo, né? Não sei se dá pra ver aqui. Tem um relevo aqui porque é um adesivo. Então é só literalmente puxar que ele sai sem nenhuma dificuldade. Mas bom, eu vou desmontar as coisas ali, né? Vou tirar tudo que tá ali, vou colocar o watercooler no PC e vou fazer o processo da montagem aqui em um formato de timelapse, beleza? Bom, é isso. Valeu e até a conclusão da build. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bom, galera. Hoje é outro dia, tá? Terminei aqui a montagem. Já vou mostrar pra vocês, ó. Deu pra ver um spoilerzinho ali. E, cara, quero adiantar que eu não gravei tudo, tá? Não gravei toda a montagem. Porque foi um processo meio chato, mas... Tá aqui o resultado. Olha só que coisa mais bonita, gente. Meu Deus do céu. É, ele tá aqui com a parte de vidro, né? Então tá com a película protetora aqui do vidro. Eu ofusco um pouco a parte de dentro. Então eu vou tirar aqui pra mostrar melhor pra vocês. E tá aí. Acabei de tirar os vidros aqui de fora, né? E olha só que visual legal que ficou o gabinete aqui, cara. Com as peças aqui do meu PC, né? Como eu já tinha a placa de vídeo branca, acabou que combinou super bem aqui com o PC no geral, né? PC branco sempre é muito bonito. E, cara, olha só. Esse detalhe aqui, velho. Que coisa mais bonita esse bloco de watercooler, tá? Gostei bastante mesmo do resultado. Ele também tem essa opção aqui de tirar essa moedinha aqui que fica no centro. E ele mostra aqui, né, a logo da Lion Lee. Vocês acham que é mais bonito ficar sem a moedinha aqui? Ou com a moedinha aqui no centro? Eu também não sei ainda. Eu tô me decidindo aqui qual que eu acho mais bonito. Mas, de qualquer forma, fica muito bonito dos dois jeitos, né? E como vocês podem ver aqui também, né? Os cabos streamer aqui já foram devidamente instalados, né? Ficou bem legal. Antes, no outro gabinete que eu tava usando, eu passava os cabos slived por aqui, ó. Por essa lateral aqui. E aí eu decidi passar por aqui por baixo. E eu acho que ficou bem melhor, né? Ficou bem mais bonito, assim. Ficou bem mais clean. E aqui tá o cabo de 24 pinos. E como vocês podem ver aqui, o gabinete tá basicamente sem nenhuma fan, né? Ele tem só essas duas fãs aqui do radiador mesmo. Porém, tá? Porém. Eu já fiz as compras daqui de algumas fãs, tá? Não foram todas que eu preciso colocar aqui no gabinete. Mas já foram quatro, ó. Paguei esse preço aqui. Um kit com três me saiu por R$557. E uma única fan, né? Uma unidade de fan saiu por R$179. No caso, quando essas daí chegarem, eu vou colocar as três aqui embaixo. E uma ali atrás, certo? Então meio que vai ficar faltando aqui só a parte de cima mesmo. Mas, cara, já gostei bastante aqui do visual mesmo do gabinete e tal. Gostei bastante aqui do gabinete no geral. Quem sabe aí, caso vocês queiram, posso trazer um vídeo ensinando como remover esse símbolo aqui, tá? Porque muita gente não sabe, mas isso aqui é um adesivo. Então dá pra facilmente remover. É um pouco difícil, assim, de remover, tá? Não vou falar que não é. Mas dá pra remover sim. Mas, cara, gostei bastante aqui do visual mesmo. E, cara, eu tô bem satisfeito aqui, tá? De verdade, eu tô bem satisfeito com o resultado. Claro que, em breve, eu vou estar substituindo aqui algumas coisas. Como, por exemplo, a memória RAM. Que, no caso, eu já comprei, né? Eu comprei, tá? Dois pentes de memória de 16GB. Totalizando 32GB aqui da marca G-Skill, né? Só que, cara, eu tive um problema com essa compra, tá? Pô, eu fiquei muito triste. Eu comprei aqui as memórias e uma delas veio com defeito. O PC não dava vídeo. E aí, eu tive que solicitar a garantia do pente de memória, né? Então, assim que chegar, eu já vou estar fazendo alteração ali, né? Eu espero que chegue esse modelo em específico, tá? Eu não quero reembolso nem nada. Mas eu quero realmente esse modelo aqui, porque eu acho muito bonito. E eu vou estar trocando aqui as memórias da Asgard, que eu, sinceramente, não gosto muito não, tá? Visualmente, assim, eu não gosto muito. Mas, basicamente, o vídeo é esse, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado da build aí, tá? Em breve, eu vou trazer mais vídeos sobre ela. Vou mostrar o processo da troca aqui das fãs aqui de baixo e tal. E pra quem tá pedindo aí, esse aqui é o visual do setup por enquanto, tá? Eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês da minha mesa nova, tá? Muita gente já me pediu um vídeo relacionado à minha mesa. Mas, em breve, eu vou estar fazendo aqui, tá? Um vídeo de setup, mostrando aqui todas as atualizações aqui que tiveram aqui no meu setup, tá? Como vocês podem ver, mudou bastante coisa. E aí, eu faço um vídeo detalhado em relação sobre a mesa aqui, tá? Falando um pouco como é que foi o processo de fazer essa mesa aqui. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá certo? Mas o vídeo foi esse, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, tá? Pra estar acompanhando os próximos vídeos. E deixar um like aí, tá? Pro algoritmo do YouTube entender que o vídeo é relevante, tá certo? Bom, é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!